Esteves, Túlio passou pedindo, a bola vai pra ele. Almir dentro da área, Tete, Glaucio, cruzamento dentro da área, Glaucio de cabeça, gol! Gol! Gol do Botafogo! Glaucio, o garoto que veio do Júnior, subiu de cabeça e alivia a pressão do torcedor botafoguense fazendo um gol no finalzinho do jogo. Veja aí o cruzamento do Túlio, pela cabeçada do Glaucio no cantinho sem chance pro Rogério Senne. Legenda Adriana Zanotto